Hoje, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, olha o estado que está a cachoeira. As imagens foram enviadas por Pedro dos Santos, que mora às margens do pequeno riacho, no sítio da família de seu sogro Arlindo. A denúncia não chega a ser uma novidade, porque por diversas vezes foi levada ao conhecimento das autoridades para que tomassem providências. O riacho fica na região próxima ao bairro Novo Horizonte, já na área rural, próximo à área urbana da cidade de Pato Branco. Olha, a gente está ouvindo aqui o barulhinho da natureza, a cachoeira, esse riacho que desce saindo lá da área praticamente urbana de Pato Branco. A tonalidade da água, a gente percebe aqui, é bastante escura, tem muita espuma e os moradores confirmam, não é possível suportar o mau cheiro em dias de mais calor. Hoje, que a temperatura está agradável, o céu nublado, a gente consegue aqui sentir o cheiro, o mau cheiro que vem das águas do pequeno riacho. Lamentável que um recanto tão lindo como esse, que um riacho tão bonito como esse, seja castigado assim por esta carga poluidora, que a comunidade aqui do entorno não tem certeza de onde vem, mas existem fortes indícios. É muito cheiro forte, forte mesmo, é esgoto mesmo. Então é difícil a gente ficar aturando esse tipo de coisa, assim, sem pedir socorro para alguém, né? Porque está muito complicado o cheiro, uma área tão bonita, né? E o pessoal está fazendo pouco caso disso. Então a gente vem, pelo meio de vocês aí, pedir alguma forma de ajuda, né? Para que a gente consiga resolver essa situação. As imagens serão levadas à chefia regional do iate, em Pato Branco, por nossa equipe, e vamos voltar ao tema nos próximos dias. Nós que moramos no lado aqui não tem como aguentar. É horrível.